Olá, que alegria estar com você nesse nosso primeiro vídeo aqui de 2022. Seja bem-vindo ao meu canal, se é a sua primeira vez por aqui. Eu sou a Carol Tormena e aqui eu falo sobre prosperidade com propósito e te ajudo a viver essa prosperidade que eu chamo de verdadeira, essa caminhada que não apenas vai fazer você chegar onde você deseja, mas que você vai ter aquele senso de realização. E esse ano, estou junto com você aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelas minhas redes sociais, pelos meus cursos online, onde você quiser estar para caminhar na prosperidade verdadeira. Eu quero iniciar esse ano colocando para você aqui como que a gente, às vezes sem querer, rejeitamos um presente na nossa vida, rejeitamos algo que a vida nos dá com a ingratidão que muitas vezes está cega para nós. Então eu quero colocar um trechinho aqui de uma conversa que eu tive com um amigo meu e depois eu vou entrar na conversa com você. Vamos lá. Eu lembro claramente disso. Eu queria ganhar uma bicicleta e meu pai me deu um velotrol. Lembra o que era um velotrol? Tipo um triciclo ou não? Era um triciclo de criança. Na verdade, eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu lembro e meu pai lembra dessa história. Meu pai chegou com aquele negócio embrulhado para mim. Ele ia ter custado caro, tipo assim, né? É, e aí ele levou aquilo. Mas é que meu pai não sabe dar presente também, né? Meu pai é meio que nem eu aprendi isso com ele, dar presente para as pessoas. Mas aí ele me deu aquele lance e eu lembro da história. E daquele dia eu recebendo aquele presente... Tipo, você não é uma bicicleta. É, eu fiquei muito bravo com aquilo. E aí a gente morava num lugar que tinha uma escadaria. A nossa casa era em cima. E eu empurrei aquele velotrol, assim. E aquele velotrol caiu lá embaixo, assim. E eu não lembro da reação do meu pai. Eu acho que meu pai ficou muito chateado com aquilo e tal. Porque o que me contaram depois, minha mãe me contou, que meu pai comprou esse presente antes do Natal, e ele guardou por uns 10, 15 dias na casa da minha avó. Então ele pegou dinheiro do 13º dele para comprar e tal. E aquilo foi... E você só sabe disso hoje, né? Na época você não tinha... Na época eu não tinha a mentalidade de saber, discernir aquilo e tal. E hoje me arrependo disso. Porque eu acho que esse presente que ele me deu, além de custar caro, foi o que ele achou que... Que ia te agradar. Que ia me agradar. E na verdade eu queria uma bicicleta. E aquilo não era para mim uma bicicleta. Sim. Você viu, né? Na conversa que... Bom, não preciso resumir aqui. Se você precisar até pode voltar o vídeo, mas... Naquela conversa ali, o que me chamou muita atenção? E que muitas vezes eu e você podemos fazer isso. É ingratidão. Carol, naquele caso, ele era criança na época. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Mas eu quero que você traga. Como que muitas vezes a gente replica uma infantilidade até, um comportamento infantil de criança, ainda hoje na tua vida presente. E a gente se torna ingrato. E a gente se torna ingrato. Às vezes a gente não tem a visão do todo. A gente não sabe o quanto que aquela outra pessoa está se esforçando. E aqui a gente tem um exemplo de uma bicicleta, que é algo palpável. Mas que pode ser um sentimento, pode ser um tempo de qualidade que a pessoa está dando para você. Pode ser, não sei, uma surpresa. Pode ser algo, uma conversa do dia a dia. Pode ser algo planejado ou não planejado. E que eu te chamo de presente que a vida nos dá, que Deus nos dá. Através de cada pessoa que nos rodeia. E que nós, por estarmos cegos, desprezamos aquele presente. Desprezamos exatamente como uma criança faz ao receber um presente que não queria. Porque a gente, às vezes, cria tanta expectativa. Cria um plano tão grande e nada contra isso. E eu vou sempre te estimular a criar algo grande, a sonhar e tudo. Mas a gente não pode fazer e permitir com que esse sonho nos distancie daquela realidade que está sendo presenteada a nós, por Deus. Aquele presente que nós temos dentro da nossa casa, com uma conversa amiga, com alguém escutando a gente. Um abraço que aparece, com um vídeo que aparece para você. Com uma ajuda, assim, que parece simples, que a pessoa está oferecendo para você e que você não tem ideia do que aquilo representa. Nós precisamos nos esforçar, e esse é meu convite, para que você, ao longo desse ano, você mude a sua mentalidade. E eu vou te ajudar com isso, porque isso é prosperidade verdadeira. É mudar a tua visão, mudar a tua mente, para que você aceite aquilo que é bom para você, aquilo que é presente de Deus. Porque isso é o primeiro passo para viver o projeto que Deus tem para você. começar a enxergar o que é que Ele tem. E a gente tem uma chave valiosa, que é um dom de Deus, que é a gratidão, que é justamente a chave que abre essa visão. Então, quando a gente age com gratidão, o que a gente faz? A gente recebe, a gente se alegra, nós aceitamos. Você tem dificuldade de aceitar as coisas? Aceitar um elogio, o que seja, aceitar uma palavra amiga, um consolo, um escutar, o tempo de alguém, você aceita isso. Porque, às vezes, essa nossa resistência já é um sinal de ingratidão. Já é uma dificuldade que nós temos na nossa própria visão de mundo. Do tipo, se eu aceitar isso, eu vou ficar devendo para alguém. Tem muito disso, né? Tem muito desse tabu. Se eu aceito isso, eu vou ter que devolver. Não aceite. Comece a aceitar. Comece a aceitar de forma que você vá moldando e vá aceitando com amor isso que te é dado. Porque quando você é capaz de receber, você também aumenta a tua capacidade de dar, mas não por obrigação, não, viu? É por amor mesmo, na gratuidade. Isso é uma mente que vai conseguir prosperar, vai conseguir se sentir realizado, se sentir pleno. E esse é o objetivo da prosperidade verdadeira, dessa jornada que eu trago aqui nesse canal. Então, comece observando, em primeiro lugar, a observação, como que é que está com você essa questão da gratidão. O quanto você é resistente ou não em receber. Seja presente, seja algo intangível, um elogio, um reconhecimento, um obrigado. E uma vez que você tem identificado isso, aí é a hora de você dar o passo dois. O passo dois é o quê? O quão resistente você está, você vai se abrir, você vai flexibilizar, você vai aceitar mais. Claro que você vai ter a vontade de retribuir, mas não nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, permita-se receber. Porque o depois, quando você for dar, e pode ser para a pessoa, pode ser para outra pessoa, não tem problema que seja para outra pessoa, mas isso vai ser do coração mesmo, vai ser da vontade. Essa gratidão vai começar a mudar a sua mentalidade, para que você comece a entender algo muito mais profundo que nós vamos trabalhar durante esse ano, que é a questão da mentalidade do merecimento, a mentalidade do crescer. Quantas pessoas têm medo de crescer e nem sabem disso? Eu vou te ajudar com isso, tá? Esse é o primeiro passo que eu quero que você dê esse ano, de forma leve, de forma, assim, bem suave. A começar com um presente de criança, uma brincadeira de criança. E que hoje a gente muitas vezes carrega ainda para a nossa vida em forma de ingratidão. E que hoje você vai começar a virar essa chave. Fica com Deus, ótimo ano para você. Estaremos juntos aqui e por todas as redes sociais.